Depoimento dado logo após a prisão, Roberto Jefferson disse, sem dar detalhes, que sempre teve granada e que os itens foram comprados no mercado, cinco anos antes. A perícia da Polícia Federal descobriu que os acionadores das granadas usadas no ataque têm um chip que permite o rastreamento do explosivo, inclusive depois de ser detonado. Os chips contêm um código que pode ser lido com um leitor de radiofrequência. Foi com base nesses códigos que a fabricante confirmou que duas das três granadas usadas por Roberto Jefferson foram adquiridas pela Polícia Militar em 2010. Em resposta a um requerimento da Globo News, a PM informou que não tem contrato com nenhuma empresa para descartar granadas de luz e som vencidas. A corporação disse que utiliza todos os explosivos antes do vencimento em cursos de instrução. Mas então como é que duas granadas compradas pela Polícia Militar do Rio em 2010 foram parar nas mãos do ex-deputado Roberto Jefferson 12 anos depois? É o que a investigação aberta pela Corregedoria da PM em outubro do ano passado tenta descobrir. Por causa do descontrole da Polícia Militar, com registro e distribuição do próprio arsenal, o Ministério Público do Rio considera pouco provável que o autor do desvio seja revelado. Segundo o inquérito da PM, em 2010 foram compradas 500 granadas de luz e som iguais às usadas por Roberto Jefferson. Os explosivos foram distribuídos para 29 batalhões e unidades de polícia pacificadora entre 2012 e 2015. Só que a própria corporação admite no documento que sequer sabia que era possível identificar cada granada individualmente. Os explosivos eram registrados apenas pelo número do lote. E mais, foi só depois do ataque do ex-deputado que os PMs descobriram que leitores de radiofrequência já comprados pela corporação são capazes de identificar o código de cada explosivo. O promotor que acompanha o caso diz que na época da compra o controle do arsenal não era digitalizado, o que dificulta ainda mais a investigação. Hoje a gente já conseguiu avançar bastante nesse sentido, algumas reservas de material bélico são digitalizadas, é tudo digital, outras nem tanto, mas em 2010 isso ainda estava usando a tecnologia da escrituração em livro. Refazer os passos de objetos específicos, uma granada, um cartucho de munição, tendo em vista o lapso temporal e a forma como isso era feito naquela época, ainda é bastante difícil de se fazer quando você constata que houve esse desvio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.